Fala galera! Beleza? Você já ouviu falar em estresse oxidativo? Sabe o que isso pode causar? E em quais modalidades esportivas o estresse oxidativo se encontra mais presente? Vem comigo que eu vou te mostrar! Você sabia que os exercícios extenuantes e prolongados como o triatlon e as maratonas são os que mais causam estresse oxidativo? Levando ao envelhecimento das células? O estresse oxidativo ocorre de um desequilíbrio entre a geração de compostos oxidantes e a atuação do sistema de defesa antioxidante. A geração de radicais livres é resultante do metabolismo de oxigênio e a mitocôndria, por meio da cadeia transportadora de elétrons, é a principal fonte geradora disso. O sistema de defesa antioxidante tem a função de inibir ou reduzir os danos causados pela ação deletéria dos radicais livres. A produção de radicais livres, dentro de proporções adequadas, possibilita a produção de ATP, ou seja, de energia, por meio da cadeia transportadora de elétrons, além de fertilização do óvulo, ativação de genes e participação de mecanismos de defesa durante o processo de infecção. Porém, o problema ocorre quando a produção excessiva desses radicais, podendo levar a danos oxidativos ao organismo. Esse processo em questão, quando ocorre de forma crônica, tem relevantes implicações sobre o processo de numerosas enfermidades não transmissíveis, como a aterosclerose, diabetes, obesidade, transtornos neurodegenerativos e até câncer. Aí você deve estar se perguntando, o que fazer para evitar isso? Eu vou te dizer. A dieta é um fator de grande importância na modulação do estresse oxidativo. Os alimentos antioxidantes e a suplementação de vitaminas e minerais auxiliam na desintoxicação do organismo. Por isso que o treino, a dieta e a suplementação têm que ser bem adequadas, respeitando a sua individualidade biológica e a modalidade esportiva de cada pessoa. Beleza? Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, deixe seu comentário. Se você tem um amigo que pode se interessar por esse assunto, marque ele aqui nos comentários também. Sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram. Se inscreva no nosso canal, dê um like e até a próxima. Valeu!